A gente tá aqui desde as 6 horas, esperando a grande estreia pra gente assistir os Avengers. Faz 5 anos que a gente tá esperando e a gente tá super ansioso. Né, cambada? Veja lá, Nath. Tá ansioso pra assistir o filme? Tá ansioso? Tô! Camila? Luiz? Marcia? Vamos assistir, vamos assistir. Muito solto. Tu gostou do filme, Nath? Aceito. Nossa, que emo! Gostou? 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 É, por quê? Que parte você mais gostou? Ah, as partes do mundo que mais apareciam. Acheu a Differ. O quê? Acheu a Differ? Aham. Differ? Differ. 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 Deixa eu ver minha cara. É, pode perguntar, eu sou entrevistada agora. Tá, você gostou do filme? Só gostei. Calma. Eu gostei do filme. O que foi que eu gostou? É, subiram todas as minhas expectativas. Porque muitas vezes eu assisto um trailer tesão e o filme é uma bosta e dessa vez o trailer foi tesão e foi mais pra você. Differ. A parte que eu mais gostei. Qual parte que eu mais gostei? Qual parte que eu mais gostei? Qual parte que eu mais gostei? Aquela, 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 aquela hora que o Hulk salva o Thor e daí ele, foi o Thor que não tá merda? Differ. E o Hulk e o Thor estavam lutando juntos. Daí quando eles terminaram o Hulk não, não foi o Hulk bem, disse. Differ. 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 Então recadência, não. Além do filme ser muito bom, nem sei que você nova em ação. Juntação grave é o conforto também Мос bathrooms. Então é muito bom. D inferiores, a gente dizer, muito bom assistir e vale a pena assistir inclusive em trezeiro. Então é isso aí, é recomendadíssimo. As法 quelques a minutos, vale a pena. Fala aí pai, o que você achou do filme? Eu achei bom pra caramba. O que parece mais que o filme? Os pais do Hulk. E os pais tinham duplinha. Eles faziam duplinha. Duplinha? Eles se uniam. Alguma coisa mais de ser do filme? Não, achei muito mais. Vale muito a pena. Realmente tem que vir ver. Como disse o Márcio várias vezes, não mais. Eu não vou vir mais mais. Mas quem puder venha. Vale muito a pena. Foda com a cena. Vai lá. Vai Camila. O que você achou? O que você achou do filme? Achei muito bom. Trilhas muito boas. A melhor parte é a parte que o Hulk tá na cara. Que parte é mais? Eu sou bem. Todos gostam da mesma parte. Que parte você gostou desse parte? Gostei da parte do Hulk. Acho que as cenas do Hulk são as mais impressionantes. Isso aí? Vai. Vai Camila. Não. Aqui que eu filmo pra você. Aqui que eu filmo pra você. Vai. Não. Eu vou. Agora. Agora você deixa a câmera aí. Já é. Já é. Eu vou. Eu vou.